Estamos aqui mais uma vez, em nome da Santa Casa, nessa prevenção contra o coronavírus, fazendo distribuição de máscara para a comunidade, em especial hoje, sábado, algumas pessoas da feira e outras pessoas que por aqui passam, e conscientizando os mesmos quanto à importância do uso da máscara. Vamos lá, pessoal. Essa é a máscara, por gentileza. É uma conscientização. Por que o senhor tá sem máscara? É necessário, é fundamental. Não, o senhor vai colocar a máscara agora e eu ficar feliz. Tudo bom, não me manda. Pode sua máscara, parceiro, por favor, José. Vale ressaltar também que o uso da máscara não é só o importante. Tem que ter a higienização, que é muito importante também, o isolamento, se necessário, tá bom? Ainda encontra-se poucos, mas sem máscara. E espero que com esse movimento que estamos fazendo, junto à Santa Casa, eles tenham consciência que é necessário usar essas máscara também. E aproveitar e informar que a Santa Casa já está disponível com seus telefones para você ligar ou marcar em suas consultas, tanto pelo SUS, convênio e para articular. A Santa Casa agradece. Usem máscara, cuidem de você, porque a Santa Casa está cuidando de todos.